O seu barulho diferente É como o vento vem e mente Eu vejo línguas como que de fogo Posando sobre o ambiente Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa Nós estamos reunidos A casa está preparada Pode soprar o vento Reacender a brasa Me batiza com fogo Reacende a chama em mim Me batiza com fogo Reacende a chama em mim O seu barulho diferente É como o vento vem e mente Eu vejo línguas como que de fogo Eu vejo línguas como que de fogo Reacende a chama em mim Reacende a brasa Me batiza com fogo Me batiza com fogo Reacende a brasa 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 Me batiza com fogo Me batiza com fogo Reacende a brasa Reacende a brasa Reacede a chama em mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL